Vamos nessa! Vire à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Veja a direita. Vamos lá. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Siga em frente. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. 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 Na rotatória, pegue as segundas saídas. Saia agora. 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 Saia. 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 Mantenha-se à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso. Vire à direita. Vire à direita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL